Música Música A garota de panela é eletrônica E a luz dela é sinfônica Sinfônica Abaixo do Equador tem o caos Abaixo do Equador tem sexo, violência e carnaval E carnaval é eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu Eu e ela, eu e ela, eu e ela, ela e eu Tu e Fina, Faluá, desembarcadora negra E vivo com a guitarra, pegando enquanto se desce Liliana Mercuri de Almeida Daniel de Queiroz, a primeira de noite Na academia de pedras E cada mulher que se impõe nos liberta Eu não sou a Cinderela, nem a Adormecida Bela Eu sou de Orixá, sou a rainha Eu sou a Cinderela, nem a Adormecida Bela Eu sou a Daniela A rainha A rainha Dá uma cumpadinha Dá uma cumpadinha banda No meu axé No clé, no clé Dá uma cumpadinha banda Caindo pela fé Ficando lá Epa, 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 epa Tá fora, não?